Música Fico muito feliz, muito orgulhoso, só tenho a agradecer as pessoas que confiaram no meu trabalho Tive a oportunidade de ser o segundo, a felicidade de ser o segundo mais votado do estado do Rio de Janeiro Venho da cidade de São Gonçalo, que na última legislatura não se fez representada na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro E agora a gente retoma a representatividade da nossa cidade, a trabalhar junto ao governador Cláudio Castro E levar muitos investimentos para São Gonçalo, é essa a minha expectativa e acredito que de todos os gonçalenses no nosso mandato Música